Galera, canal Amigos do Amigo na Área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, véi E hoje, mano, mais uma experiência com a XT, véi É, pra quem não sabe, a XT é minha bike, é essa aqui, né, véi Tá até aqui no fundo de casa já, mano Isso aqui é minha bike, a XT, mano, né Colocou o nome dela de XT, né, véi Isso aqui é minha bike aqui, véi Mano, a gente vai colocar esse pneu nela, véi É, mano, mas como assim, pô, em colocar esse pneu de bicicleta de criança na XT, véi É, mano, vamos fazer uma experiência hoje, mano Vamos ver como é que vai ficar a XT com esse pneu aqui, véi De croizinha, mano, né Acho que vários de vocês já teve uma croizinha aí, mano Que é aquelas bicicletinhas pequenininhas, tá ligado? Aquelas bicicletinhas pequenininhas de criança Então eu arrumei esse pneu aqui que era do triciclo, véi É, mano, nós já teve um triciclo aí no canal, véi Que é esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela aqui, véi Um triciclo de drift, véi É, o triciclo era muito louco, mano Mas o que aconteceu com o triciclo, Paulinho? Ali, galera, só sobrou as rodas do triciclo, véi, ó Só tá as rodas do triciclo ali no quintal, véi E o triciclo, mano, meu pai já jogou fora Mano, é, tava aí ocupando espaço no quintal Meu pai foi lá e jogou fora o triciclo, mano Fim do triciclo, então, mano Só sobrou a roda dele e umas rodinhas de trás dele ali, mano Só que nem presta mais, mano Então sobrou essa roda aqui dele Que eu quero colocar na frente da XT, véi Mano, vai ficar muito louco aqui, véi Vai ficar tipo assim, vou colocar na frente, tá ligado? Então ela vai ficar, mano, o guidão vai ficar Mano pra frente, então, assim, véi Então, mano, vou virar ela aqui, véi E vamos colocar esse pneu aqui nela Pra ver como é que vai ficar, véi Mano, você é louco, véi Dá uns graus assim, vamos ver como é que vai ficar, véi Vou colocar na frente, tá ligado? Só tem o da frente, só, véi Se tivesse os dois, eu colocava nos dois, né, mano Arrancamos aqui o primeiro Arrancamos o pneu da frente aqui Vou colocar ele Galera, acabamos de colocar aqui o pneu Aqui, véi E nem precisou colocar a porca, tá ligado? Porque ficou bem apertado mesmo, tá ligado? Nem se dá um grau com ela Esse pneu sai, mano Ficou bem apertado, né? Se esforçou aqui pra colocar no garfo aqui, mano Que a roda é pequena aqui, o eixo, véi Então teve que colocar ele bem apertado aqui Então nem vai sair, mano Sai mais nunca esse aqui, véi Vira ela aí, gente Vira ela aí pra ver como é que vai ficar, véi Caralho, mano Vai ficar mó estranho, véi Ó lá, véi É doida Ó o jeito, mano Tá normal, véi? Não tá baixa, não? Na frente? Não, pra não tá Normal Oxe, é doida, é mal Tá mais indo o pneu, tá ligado? O pneu dela é desse tamanho, véi Coloca ela lá fora, lá, véi Vou colocar ela lá fora É doida, tá mó estranho, mano Sei lá, véi Até pra andar é melhor? Até pra andar, mano Ó o tamanhozinho do pneu, mano Ai, galera O tamanhozinho da roda, véi Tá mal na entrada de terra ali, mano É doida, mano Sei lá, véi Ficou mó estranho, mano Ficou baixinho Ele falou que ficou mais Ficou leve? Ah, parece que não Não? Aí, galera A XT aqui, véi Mano Olha só como é que ela ficou, véi O inscrito ali falou que ficou melhor, véi Ficou melhor, véi É doida, mano Pra mim ficou, sei lá, véi Daqui tem uma visão assim Que ela ficou, tipo, depenada, tá ligado? Na frente aqui Mó grandão O garfo na frente aqui, véi E a rodinha mó pequenininha Deixa eu dar um rolê agora Pra ver como é que ela ia ficar, véi Caralho, mano Ah, sei lá Parece que ficou um pouquinho mais leve só, véi Parece que ficou um pouquinho mais leve Ó, ó Parece que ficou um pouquinho mais leve só Um pouquinho de nada também, tá ligado? Mano É, até ficou da hora mesmo, mano Ficou paia, não, mano Ficou da hora Quando você puxa ela, quando ela vem no peito, véi É mais leve Você não puxou até que ela vem no peito aqui É leve pra porra, mano Parece que tá ligado Parece que tá ligado assim a roda da frente Puxa ela com vontade mesmo Ó, na hora que ela vem, ó Mó leve Caralho, mano Ficou, mano Tava aí com a zoada Ficou da frente assim Nós tropicamos, mas não cagamos Tem que empinar sem a roda Vou tentar tirar Saiu, véi Mas agora eu quero ir Vai ser foda, né, mano Como é que você vai empinar também pro xuxo? Olha aí Como é que tem um grau sem que você ia roda, mano Deixa assim, deixa eu ver assim Deixa assim, ó Deixa assim, ó Galera, deixamos frouxo ali, tá ligado? Não colocamos o garfo certinho no eixo ali, véi Porque senão não ia dar pra desencaixar depois Então deixamos só um pouquinho solta ali, ó Tem até perigo de cair, tá ligado? Que eu vou tentar agora, véi Mandar um grau sem a roda da frente Que nem aquele vídeo lá que eu fiz no canal aí, véi Tentar mandar com essa rodinha pequenininha aqui Pra ver o que vai dar Ai, caralho, tá com medo da pintura do meu garfo Agora vai, agora vai Ai, via, entra Caralho, mano Mano, deu merda 30 mil vezes aqui, véi Aquele pneu é muito pequeno, tá ligado? Na hora que você erga o bagulho Vem com tudo e já dá merda já, véi Então já vou desistir já de empinar sem a roda Tem que empinar sem a roda com o pneu original dela, né, véi Com o meu pneu mesmo Porque esse pneuzinho aqui é ruim pra porra, mano E não tá pegando encaixe ali no eixo direito Então é foda, é foda, mano Então vou colocar aqui o pneu de novo aqui Só pra andar normal mesmo, véi Porque pra dar grau assim sem o pneu é ruim, véi Sabe o que vai pedir a fazer agora com ela, véi Jogar ela lá dentro do piscinão Com a roda desse jeito, véi Ia ser massa pra porra também, né, véi Jogar ela com essa rodinha pequenininha dentro do piscinão, véi Se vocês quiserem já comentem aí abaixo aí, véi Eu posso tá fazendo essa experiência aí Jogando a XT dentro do piscinão Com essa rodinha aqui de bicicleta de criança De cruaizinha, véi E aí Aí galera, chave, mano Bicicleta toda grandão, né Com o pneuzinho pequeno na frente, véi Comenta aí abaixo o que vocês acharam também dessa experiência aí, mano Pineu lá, fi, ficou da hora, não ficou? Ficou da hora? Ficou chave, fi, minha mini bicicleta Com o pneu da frente de bicicletinha Chave Ficou massa, né, mãe Zica, né Bicicleta diferenciada só a minha Galera, já tô aqui em casa já, véi Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês aqui, véi Mano, a XT tá aqui com o pneuzinho ainda, véi Aqui, mano, ó A XT tá aqui com o pneuzinho De cruaizinha ainda, tá ligado? Aquele pneuzinho que a gente colocou Tá aqui ainda O dela original tá ali ainda Eu não vou colocar agora, né, mano Depois eu coloco ele Tá aqui ela aqui, mano Você vai pensando que eu vou ficar com ele Que eu não vou ficar com ele não, tá, véi? Depois eu vou tirar e colocar aquele ali original Dela, mano, mas ela tá aí, véi, ó, mano Eu achei muito chave, mano Perguntei pra minha mãe o que que ela achou aí Ela começou a balançar a cabeça assim também, né, véi? Mas acho que ela achou uma bosta, né, véi? Mas galera, antes de finalizar o vídeo aqui pra vocês aqui, véi Mano, eu tô precisando de um câmera, véi É, mano, um câmera fixo, véi É, véi, sempre quando eu vou gravar vídeo Eu tenho que chamar um cameraman Eu quero um câmera fixo agora, véi Pra quem se dispõe a ser meu câmera aí, véi Meu WhatsApp vai tá aí no primeiro link da descrição aí, véi Pra quem quer ser meu câmera aí, mano Entre em contato comigo Meu WhatsApp vai tá aí no primeiro link da descrição aí, véi Pra quem quer ser meu câmera aí, mano Entre em contato comigo Lembrando, véi, pra quem quiser ser meu câmera, véi Sabe que sai vídeo todo dia no meu canal Menos na quarta-feira, véi Então, mano, o cara tem que ter compromisso comigo, tá ligado? Porque ele vai ter que vir aqui em casa direto Pra tá gravando o conteúdo pro canal, né, véi? Então não adianta nada você ser meu câmera Vim duas vezes por semana aqui em casa pra me ajudar a gravar Mesmo se quarta-feira não sai vídeo no meu canal Tem que vir do mesmo jeito, né? Porque eu faço vídeo na quarta-feira E posto na quinta-feira, né, véi? Então, véi, pra quem quer ser meu câmera fixo aí, véi Tem que vir todo dia aqui em casa gravar, mano Porque se não vir aqui todo dia Não adianta nem ser meu câmera, né, mano? Vim duas vezes na semana não vai adiantar nada, né, mano? Porque eu preciso de um câmera todo dia, né, véi? Todo dia que eu vou gravar Eu chamo alguém pra me ajudar E quando não tem ninguém pra me ajudar aqui no meu bairro, véi Aí fica difícil pra me gravar, né, véi? E até em algumas vezes, mano Nem sai vídeo no canal, né, véi? Por falta de câmera, né, véi? Então eu quero arrumar uma câmera fixa aí pra mim, véi Meu WhatsApp vai estar aí no primeiro link da descrição Corre lá, véi, entre em contato comigo Se você quer ser meu câmera fixo aí, véi Se vocês gostaram dessa experiência com a XT Deixa muito seu like aí E quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Que é de graça, mano Igual eu tava falando pra vocês Se quiser que eu jogue a XT Dentro do piscinão Com esse pneuzinho aqui, véi Comenta aí abaixo Que eu posso estar jogando a XT Dentro do piscinão, ó Beleza, galera? É nóis Valeu e fui! Fui!